Você tem dificuldade de secar o seu esmalte? Hoje eu vim mostrar pra vocês o produto SX, o secante mais rápido do mundo. É só uma demonstração, eu não fiz minha unha, só passei duas camadas do esmalte e passei ele por cima pra vocês verem como ele seca. Você pode passar gotinhas ou você pode dar uma pincelada completa nele. Eu nem tirei o excesso, nada, só tô fazendo esse vídeo pra demonstrar pra vocês mesmo e depois eu vou colocar o dedo no esmalte pra vocês verem como ele seca. Ele seca bem rápido mesmo, não tem uma textura oleosa. Você pode passar a pincelada toda e depois, pegando no esmalte, você vê que ele já tá seco. Então ele evita todo aquele processo que muita gente reclama, que acaba de fazer a unha, vai entrar no carro, vai pegar a bolsa e acaba borrando todo o esmalte. Esse vídeo, gente, é só pra demonstrar.